Senhor, abençoa Teus filhos e netos, que neles se cumprem a Teu Santo Querer. Rede-me do mal os que são oprimidos, se grande é Teu nome, maior Teu poder. Qualguém infalível que o Dêm me comanda, implanta conosco Teu reino dos céus. E desde o princípio vencer a demanda, será a nossa meta a glória de Deus. Ó chefe supremo de excelsas, beleza, de Teus comandantes, Ser bom defensor da tribulação, guarda-se em minhas igrejas, liberta-se a alma, cuida-lhe Senhor.